Com a depressão tropical registrada no início deste ano na província de Nampula, vários pescadores da ilha de Moçambique ficaram sem o principal meio de trabalho, o barco. Com isso surgiram dificuldades na atividade pesqueira na região. A triste situação fez com que a comunidade islâmica procurasse apoio para a construção dos barcos. A nossa organização, a CIMO, ou seja, a comunidade islâmica de Moçambique, é uma organização que zela pela humanidade, que zela pelos nossos irmãos necessitados, que zela em todos os aspectos, naquilo que possa ajudar nós fizemos, e foi nesse contexto que nós inventamos todo o esforço para que os pescadores tivessem os seus barcos para poder abastecer a ilha de Moçambique. Nós temos 18 barcos por construir, os concluídos são 5 nesse momento, são concluídos, e eu não posso precisar porque nós compramos material em conjunto, para 18 barcos. Várias pessoas juntaram-se para devolver a alegria àquela população que tem a pesca como principal atividade econômica. Vamos começar a trabalhar para garantir o sustento da nossa família, com a graça de Deus. Agradeço o apoio da CIMO. Estou sem palavras. Estávamos tristes pela situação em que nos encontrávamos. Eu e os meus trabalhadores dependemos da pesca. Agradeço o apoio da CIMO. Estou em que nos encontrávamos.